Música Estamos aqui, é o lema desta Atilha da Pintura, promovido pela Associação Acarinhar, juntamente com o Crescer Especial, para proporcionar às crianças e jovens com e sem paralisia cerebral um dia para se manifestarem artisticamente após dias confinados por causa da atual situação pandémica. Queríamos proporcionar aos nossos meninos um dia diferente, tendo em conta que durante todo esse tempo de pandemia ficaram em casa. Por outro lado, também aproveitar a data, que é uma data muito importante, para uma vez mais continuar sempre a sensibilizar a sociedade cabo-verdiana sobre a problemática da paralisia cerebral e também questões da inclusão desses meninos. Eu acho que a arte é o caminho da inclusão. Se queremos uma verdadeira inclusão, principalmente dos meninos que têm muitas limitações, devemos apostar através da arte, da música, da dança, da pintura. Tereza Mascarenhas considera, no entanto, que a arte estimula a sensibilidade, a capacidade de observação e perceção e que, através das diversas expressões artísticas, a criança se conecta consigo mesmo e com o outro. E pela importância que atribui à questão da inclusão das crianças com deficiência, defende a necessidade de traçar políticas a favor da inclusão das crianças com paralisia cerebral. Sabemos que as crianças com paralisia cerebral têm muitas limitações, principalmente limitações motoras, mas, a nível intelectual, são iguais às outras crianças. Por isso, há necessidade de traçar uma política discriminatória positiva para que as crianças com paralisia cerebral também possam participar em todas as atividades, apesar de que a maioria não vão para a escola, mas temos de arranjar outras alternativas por além das escolas. Então, é nesse sentido que também um dos objetivos é sensibilizar a sociedade caboverdiana sobre a problemática da paralisia cerebral. Para a presidente da Carinhar, por meio da arte, é possível aprender e adquirir novas habilidades, além de conseguir ter uma conexão com a alma. Na agenda da atividade, também incluiu a exposição de livros infantil juvenil multiformatos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.